A cena começa com Rudeus recebendo uma carta de Paul. Ao lê-la, descobre que seu pai está feliz por ele estar se matriculando na Universidade de Magia e contente por Rudeus estar seguindo seu próprio caminho. Paul informa que ouviu de ele analise sobre uma possível maneira de encontrar Zenith. Eles estão em este porte, prestes a partir para o continente Begarit, considerado o lugar mais hostil depois do continente demoníaco. Paul hesitou em levar as crianças com ele devido aos perigos. Surgiu então a ideia de enviá-las para Rudeus, mas ele não podia mandá-las sozinhas. Felizmente, encontrou alguém que Rudeus conhece bem e que se ofereceu para escoltar as crianças até ele. Paul escreve que Aissa é inteligente, assim como Rudeus, mas Norn é diferente, Velo odeia e não se dá bem com Aissa. Ele espera que Rudeus cuide delas e pede desculpas por deixar essa responsabilidade em suas mãos. Em casa, Rudeus reflete sobre a carta repleta de desculpas, mas percebe que Paul confia nele. Como filho mais velho, sente que deve corresponder às expectativas. Questiona-se sobre quem é a pessoa mencionada por Paul e conclui que descobrirá quando chegarem. Rudeus encontra Silfiete, que comenta que ele parece feliz. Ele explica que recebeu uma carta de Paul e que suas irmãs virão morar com eles. Pergunta se ela se importa, e Silfiete responde que a casa ficará mais animada com a presença delas. Rudeus pensa que talvez tenha comprado a mansão para estar com sua família e não se importaria se seus pais também viessem. A ideia de um recluso cuidando de seus pais o emociona, e ele janta com Silfiete. Durante o jantar, ele pergunta se pode fazer algo por ela. Silfiete expressa o desejo de aprender magia de perturbação. Rudeus concorda em ensiná-la e pede que ela o ensine magia de cura em troca. Após a refeição, eles começam a trocar conhecimentos mágicos. Rudeus enfrenta dificuldades com a magia de cura, mesmo com a ajuda de Silfiete. Ela comenta que deveria ser semelhante a outras magias sem encantamentos verbais e questiona se ele não consegue porque nunca esteve do outro lado do feitiço. Rudeus percebe que é incapaz de sentir a mana de outra pessoa interferir com a dele, embora consiga sentir magias ofensivas tão facilmente quanto o sangue fluindo em seu corpo. Silfiete diz que está aliviada por haver algo que mesmo Rudeus não consegue fazer. Em seguida, Rudeus ensina a magia de perturbação. Silfiete tenta perturbar a magia que Rudeus lançou, mas sua concentração é quebrada quando ele pergunta se seus futuros filhos também terão talento para magia. Ela responde que só saberão quando nascerem, mas menciona que, devido ao forte sangue élfico nela, pode ser difícil ter filhos. Silfiete sugere que Rudeus tome uma amante se ela não puder lhe dar filhos, mas ele assegura que não tem intenção disso. Explica que não é que deseje filhos, mas sim uma representação do amor deles. Ambos declaram seu amor um pelo outro. A cena muda para Rudeus realizando pesquisas com Nanayoshi. Ela menciona que poderá avançar para o próximo círculo se tiver sucesso. Rudeus explica que esse é o resultado do trabalho árduo deles no último mês, mas para Nanayoshi, é a culminação de dois anos de esforço. Ele pergunta sobre a função do círculo mágico, e ela explica que é para invocar um objeto de outro mundo. Preocupado, Rudeus questiona se há risco de causar outro desastre de teletransporte em massa. Nanayoshi assegura que, teoricamente, é seguro. Ela explica que quanto maior e mais complexo o objeto a ser invocado, mais mana é necessária, indicando que a magia deste mundo obedece a lei da conservação de energia. Rudeus percebe que, ao usar magia para conjurar pedras no ar, está convertendo a mana ao redor em pedras. Eles iniciam o experimento, e Rudeus canaliza sua magia através do círculo. Nota que a magia não está fluindo completamente, e o círculo entra em curto circuito. Nanayoshi declara que foi mais um fracasso e pede que Rudeus vá embora por hoje. Preocupado, ele percebe que ela está tensa e teme que o fracasso a afete. No entanto, acredita que ela é forte o suficiente para superar isso. De repente, ele ouve um grito alto vindo da sala dela. Ao entrar, encontra Nanayoshi destruindo o local em fúria. Rudeus a detém e percebe o desespero em seu rosto. Sugere que ela descanse, e a cena corta para ele carregando-a pela escola. No caminho, encontram Zanoba e Diuli. Zanoba pergunta o que aconteceu, e Rudeus explica que Nanayoshi está com problemas e pede ajuda para levá-la à enfermaria. Após assegurarem que ela está descansando, Rudeus decide levá-la para a sua casa, com o consentimento de Silfiet, pois é perigoso deixá-la sozinha. Zanoba oferece ajuda, e juntos seguem para a casa de Rudeus. Durante o trajeto, Rudeus conversa com Diuli e se questiona se Nanayoshi tem se alimentado adequadamente. Pensa que compartilhar uma refeição favorita com alguém pode ajudar a acalmar a mente. Reconhece que, apesar de ambos serem japoneses e compartilharem segredos, não sabe muito sobre ela. Em casa, após verificar Nanayoshi, Silfiet informa que ela está dormindo, exausta, e que aplicou magia de cura por precaução. Mostra a Rudeus uma faca que encontrou ao trocar as roupas de Nanayoshi, presumindo que seja para o trabalho. Rudeus decide guardá-la por segurança. Zanoba pergunta se Nanayoshi ficará bem, e Rudeus admite não ter certeza, agradecendo pela ajuda. Zanoba observa que Rudeus parece abalado, e este menciona que ver Nanayoshi assim lhe traz dolorosas lembranças do passado. Zanoba oferece um ombro amigo, e Rudeus revela que, em um momento de sua vida, sentiu-se impotente e se isolou. Embora Zanoba não compreenda totalmente, Rudeus acredita que, em circunstâncias diferentes, poderia ter terminado como ela. Zanoba reforça que está à disposição para ajudar, e se despede. Na manhã seguinte, Rudeus tenta conversar com Nanayoshi, oferecendo comida e tentando animá-la, mas ela permanece silenciosa. Quando está prestes a sair, ela finalmente fala, expressando frustração por acreditar ter coberto todos os aspectos do círculo mágico. Mas uma parte crucial não se conecta. Desanimada, conclui que é fisicamente impossível e que não há como voltar para casa, retornando ao sono. Determinado a ajudá-la, Rudeus mostra o círculo mágico a seus amigos, buscando novas perspectivas. Zanoba sugere a utilização de círculos mágicos em camadas múltiplas, inspirado na complexidade da boneca que estão pesquisando. Cliff e os outros concordam que essa abordagem pode ser promissora. Trabalhando juntos, dedicam dias ao projeto. Quando apresentam a ideia Nanayoshi, ela recupera o entusiasmo. Com a colaboração de todos, conseguem finalmente criar o círculo mágico em camadas múltiplas. Rudeus canaliza sua magia e invocam uma garrafa plástica de outro mundo. Nanayoshi fica radiante ao ver o resultado, acreditando que avançou para o próximo passo em sua pesquisa. Ela agradece a todos pela ajuda e reconhece que, às vezes, é necessário se soltar e esquecer as preocupações para continuar vivendo, pois a vida é repleta de desafios. Ele analisa e sugere uma celebração, e todos concordam. Durante a festa, Rudeus reflete sobre como nunca apreciou reuniões sociais em sua vida anterior, mas agora percebe a importância de momentos assim.